Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje, gente. Eu vou gravar pra vocês algumas perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram e também deixei na comunidade do canal, tá bom? Então vou responder algumas perguntinhas referente à nossa nova casa, nossa construção que estamos fazendo, tá gente? Então eu vou deixando pra vocês deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e fique ligado que sai vídeo toda semana aqui no canal, tá bom? Agora para de falação e bora lá pro vídeo. A primeira perguntinha foi a Amanda Cristina 5023. Um beijo, Amanda, muito obrigada pela sua pergunta. Você perguntou assim, por que você não vai fazer pia escupida na casa nova? Gente, eu não vou fazer pia escupida na nossa casa nova, porque dá muito trabalho pra limpar, fica nojenta aquela crosta ali no meio. Então assim, eu não quero pia escupida na minha casa nova, de jeito nenhum. Inclusive, eu e o Fernando, nós estávamos pensando em trocar as cubas do Mercado Livre, porque nós estávamos olhando, gente, tá muito, o acabamento tá muito ruim. Depois a gente abriu a outra caixa, veio com defeito. Então a gente tá pensando em trocar e comprar a cuba aqui no Bruno Acaba Mendes, aqui em Maringá, que ali tem umas cubas maravilhosas. E outra coisa também que eu queria pedir a opinião de vocês. Eu e o Fernando, nós compramos torneira dourada. E a gente tá com muito medo, porque disseram que descasca e tal. E nós estamos pensando em trocar por cromada. Então comenta aqui embaixo se eu troco por cromada ou não, ou continuo, permaneço com a dourada, tá bom? Que eu vou querer saber a opinião de vocês. Qual piso você vai colocar? Gente, nos quartos, do lado de cá da casa, que é os quartos, o quarto do Pedro, o meu, e os três quartos, na realidade, desse lado de cá, eu tô querendo colocar vinílico. Mas semana que vem nós já vamos atrás, né, de fazer orçamento de pisos e tal. E desse outro lado de cá, nós vamos colocar porcelanato polido, né? Minha mãe deu a ideia de colocar vinílico na casa toda. Só a cozinha que não. E aí eu tô pensando nessa possibilidade, porque daí você compra o piso, você não precisa pagar a mão de obra, eles mesmos instalam e tudo mais. Mas eu não sei ainda, tá, gente? Comenta aqui embaixo o que vocês fariam. Vocês colocariam porcelanato na casa inteira, tanto nos quartos, ou vocês colocariam, desse jeito que eu tô falando, metade porcelanato, metade vinílico ou laminado, ou vocês colocariam vinílico na casa toda, só tirando a parte molhada da cozinha. Comenta aqui embaixo pra depois eu ler e pensar numa ideia legal, tá bom? Eu, Francielle e Cristina, um beijo. Os quartos não vão ficar pequenos? Vai ter que tal no fundo, como gramado? Os quartos não vão ficar pequenos, gente. O quarto do Pedro ficou num tamanho excelente. O outro quarto também, se futuramente, né, eu engravidar, tudo. Tá um parto ótimo pro bebezinho. E também, gente, o fundo vai sim ter grama, tá? Assim que os pedeiros terminarem a construção, eu já vou plantar grama. Porque não adianta plantar agora, gente, porque eles ficam pisando ali e tal. E aí vai fazer com que morra a grama, né? Então, não compensa eu plantar grama agora. Mas vai ter sim gramado lá no fundo. Vou colocar um pergolado bem grandão. Vai ficar muito bacana. Aline X Diego, ponto Ferreira. Um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta. Já tomando forma. Mais um sonho seu realizado. Glória a Deus. Fico muito feliz com as suas conquistas. Vocês merecem. Muito obrigada, gente. Eu tô muito feliz também pela construção da casa. Dia 4 agora, de junho, já vai fazer 4 meses de... É, 4 meses, ó. 2 meses de obra. E eu tô muito feliz, né? Porque o nosso intuito é, no máximo, até agosto ou outubro a gente se mudar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá encaminhando pra dar tudo certo. Se Deus quiser. Priscila, ponto SV Souza. Um beijo, Priscila. Qual vai ser a cor dos porcelanatos? E se vai ter muito detalhe em tom de madeira. As cores dos porcelanatos, gente, eu quero uma cor bem clarinha. Eu não quero nada muito escuro. Eu quero bem claro, bem neutro mesmo. E, gente, vai ter bastante tons de madeiras. Essa semana fica pronto o projeto da sala, que eu vou mostrar pra vocês. Então, nós estamos pensando em colocar uma cor clarinha de móveis e uma cor amadeirado. Só que a amadeirado que eu quero, eu não quero muito dessa cor. Eu quero um pouco mais clara que essa cor aqui. Na área gourmet vai ser essa cor. Mas dentro de casa eu quero um tom mais neutro de amadeirado. Vai ter amadeirado no meu quarto. Vai ter amadeirado no quarto do Pedro. Vai ter amadeirado nos banheiros. Vai ter amadeirado na sala. Na cozinha. Vai ser tudo meio que um jogo, integrado. Eu não quero fazer aquela baia, bananagem, sabe? De nada ficar combinando. Eu quero tudo meio que combinando. Então, vai ter sim, gente. Moura Underline Katia. Um beijo. Qual o tamanho do terreno? Terreno, beijo. Adoro vocês. Um beijo. O tamanho do terreno, gente, é de 300 metros quadrados. E vai ter 180 metros de áreas construídas, tá? Então, nossa casa vai ser bem grande. Essa aqui tem 144 metros. Aquela lá vai ter 180. Ana Oliveira Souza. Um beijo. O valor que vocês venderam a casa, vocês vão construir e imobiliar toda a casa nova? Bom, gente. Nós estamos crendo que sim, né? Se caso, falta alguma coisa, vai ser mais a parte de acabamento mesmo e tal. Mas nós estamos fazendo, gente. Estamos enxugando tudo que a gente puder enxugar pra gente conseguir imobiliar e terminar a nossa casa, tá? E o terreno também, a gente não tava no nosso orçamento comprar um terreno um pouquinho a mais do preço. Nós tivemos que comprar porque aconteceu um imprevisto aqui no terreno que a gente tinha escolhido. E a gente tá pensando em dar um pouco só de entrada, né? No terreno e pagar uma prestaçãozinha aí de uns 600 reais por mês que não fica muito puxado pra nós. Nós estamos ainda trabalhando nisso e calculando tudo certinho pra gente não ficar devendo. Porque eu não quero ir pra casa lá devendo, entendeu? Então a gente tá calculando tudo certinho. Glade Underline Chagas. Mai, um beijo, Glade. Mai, vocês decidiram, desistiram da piscina? Amo vocês, sou sua fã. Um beijo. Gente, nós não vamos fazer a piscina no momento. Por que nós desistimos de fazer agora? Porque nós vamos ver, gente, a piscina e ficava em torno de 55 mil reais pra fazer a piscina. E é uma coisa que a gente quase não usa muito. Não vejo tanta necessidade, apesar de ser um sonho do Fernando. Mas ele falou que a gente tem outras prioridades. E a nossa prioridade no momento é terminar a nossa casa e fazer os móveis planejados. E os nossos móveis planejados ficou quase esse preço. Então a gente optou por fazer os móveis planejados e deixar a piscina de lado. Então é uma coisa que a gente vai, né, gente, mudar a nossa casa nova. E tudo mobiliado, eu acho que meio vezes eu prefiro a casa imobiliada do que a piscina. Então, na minha opinião, nós vamos fazer a casa imobiliada, tá bom? Marcia de Souza, 75. Oi, mãe, você vai ter lava-louça na sua casa? Um beijo, Marcia. Gente, nós não sabemos ainda. Mais espaço na cozinha tem sim, tanto na cozinha quanto na área gourmet, pra ter a lava-louça, tá bom? Mas a gente não sabe se a gente vai ter ainda. A gente tem outras prioridades, né, no momento. Arq.casa. Qual o valor da obra? Eu acho que ela quis dizer... Amor, será que ela quis dizer quanto que ficou... Ó, gente, nós estamos anotando tudo que a gente tá gastando. E eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês quiserem, eu posso mostrar pra vocês, gravar um vídeo, o que a gente já comprou até agora, o que a gente já gastou até agora. Comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo comigo e com o Fernando, só nesse intuito, tá bom? Que eu acho que fica mais legal pra vocês que estão construindo, né, pra ter uma referência e tal. Então, sirleide.farias, vocês vão mudar quando? Nós pretendemos, né, amor? Mudar, né, amor? É, ó, a gente começou a obra dia 4 de abril. É, dia 4 de junho agora fazem dois meses. O pedeiro deu de 4 a 5 meses pra ficar pronto. Então, abril, maio, junho, julho, agosto. Setembro, mais ou menos lá pra setembro, outubro. Porque eu calculo aí que uns 4 meses pra eles fazerem a obra. Porque eles estão sendo muito rápidos, gente. Meus pedeiros estão sendo muito rápidos. E mais um mês, um mês e meio de acabamento. Só que nós temos 5 meses pra ficar nessa casa. Então, a nossa preferência é ficar o quarto pronto e a gente já pega e já muda pra lá. Então, a gente vai compartilhando tudo com vocês, tá bom? Sirleide.farias, parabéns pela casa. Ela perguntou e depois elogiou. Brenda.stephanie.ofc Um beijo. Vai ter piscina? Foi como eu respondi, gente. Por enquanto, não. Porque nós demos prioridade aos móveis planejados, tá bom? Daniele Gonçalves, 2310. Oi, lindona. Faria alguma mudança hoje no seu projeto? Gente, não. Eu não faria. Porque todos os projetos que estão ficando prontos, a gente macucou muito a nossa cabeça. Pra gente poder fazer esses projetos, né? Nós passamos, gente, dia e noite pesquisando. A gente já tinha tudo projetado na nossa cabeça. Só faltava colocar tudo em ordem mesmo. Tudo em prática mesmo, gente. Mas não mudaria nada. Tanto nos móveis planejados, quanto na construção da casa. Letícia desce. Um beijo, Letícia. Por que você não quis fazer na casa nova piscopida nos banheiros? Enjoou ou achou difícil a manutenção? Porque, gente, é muito difícil pra cuidar. Junta muita coiseira ali, muita crasca. E eu acho que a Cuba, ela é mais bonita visivelmente. Porém, no lavabo vai ter a piscopida. Mas só no lavabo. BubiSDZ9 Um beijo. Faz vídeo de atualização na obra os dias que puder. Não vou reclamar. Adoro. Gente, vocês estão pedindo pra mim gravar vídeos de obra todos os dias. Então, o que eu pensei? Eu pensei em todo final do dia, eu gravar a atualização do dia pra vocês. Junto com uma rotina de dona de casa. Gravar no meu dia a dia mesmo, sabe? Então, eu tô pensando em gravar isso pra vocês, tá bom? Comenta aqui embaixo se vocês querem, fechou? Ela fez uma outra pergunta. Bom dia, Má. Pretende futuramente ampliar em cima e fazer sobrado ou laje pra uso? Bom, gente. Eu e o Fernando já pensou em fazer a área de lazer em cima, né? Mas de primeiro momento agora, não. Mas se de repente, um dia, amor, vamos fazer a área de lazer em cima? Quem sabe, né? Futuramente. Mas por enquanto, nós vamos deixar desse jeito mesmo. Agora, eu vou lá no YouTube e ver se tem comentários que eu pedi pra vocês deixarem lá. E... E eu acho que vocês deixaram algumas coisinhas lá. Aqui, ó. Marcos GummyTuber. Um beijo, Marcos. Mayara, tem duas dúvidas. Você não fará muros na divisa entre os fundos? Você pode contar quanto... Você pode contar quanto você gastou até agora? Nossa, gente. Vocês querem muito, né? Saber. Então, no próximo vídeo, eu vou estar gravando pra vocês quanto que eu e o Fernando já gastou até agora. A gente anotou tudo. Tudo, tudo, tudo. Tanto de lajota, areia. Um preguinho que for. A gente anotou tudo. E nós vamos estar gravando pra vocês aí o quanto que a gente gastou até agora na obra, tá bom? É... Vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou gravar um pouquinho da obra pra vocês hoje. E aí, eu já gravo o quanto a gente gastou até agora na obra. Eu acho que fica mais legal pra vocês. E sobre o muro, não vai ter divisa nos meios. Só vai ter o muro em volta da casa. Porque nós não vamos ser corredor. Tá bom? Bom dia da Imperatriz. Um beijo, bom dia da Imperatriz. Vai ficar linda. Fico muito feliz por sua conquista. Deus te abençoe sempre. Amo muito os seus vídeos. Meu nome é Jarley. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E vocês moram no meu coração. Um beijo. Muito obrigada pra todo mundo aí de Minas Gerais, tá bom? Fico muito feliz de vocês me acompanharem. E é isso, gente. Acompanha aí os próximos vídeos, tá bom? Deixa o like aí pra ajudar. Já nasce Maria de Jesus. Um beijo. Estou muito feliz pela sua conquista. Deus te abençoe sempre. Não foi uma pergunta, mas sim um elogio. Muito obrigada pelo seu elogio. Que Deus te abençoe. Sim. Ai, meu Deus. Eu tô meio apressada. Porque esse vídeo já tá em 14 minutos, gente. Misericórdia. Depois vocês não aguentam eu ficar falando tanto aqui. Um beijo, Jamile. Maiara, como vai ser a frente da sua casa? Gente, eu já fiz um vídeo, mas eu vou deixar a fotinha aqui passando da frente. Qual vai ser a frente da nossa casa, né? A fachada. Vai ser desse jeito aqui, gente. A nossa fachada da casa, tá bom? Então, vai ser muito, muito, muito maravilhoso. Ana Júlia Santos. Quantos cômodos tem a sua casa? Gastou quantos até agora? Nossa, gente. Vocês querem muito saber quantos que eu gastei. Então, amanhã eu já vou gravar pra vocês. Os cômodos da nossa casa tem meu quarto, né? O quarto do Pedro. Mais um quarto de visita. E a sala que é integrada com a cozinha. Então, são quatro cômodos mais grandes, né? Então, tipo assim, se fosse contar entre partes, seria sala de jantar, sala de estar, cozinha. E os três quartos, seis, mais a sala de área gourmet, um e sete cômodos por aí. Deixa eu ver se tem mais. Lar da Mari Luce. Olá, linda. Que Deus abençoe grandemente vocês. Vocês e eu amo muito seus vídeos. Vai colocar porcelanato ou madeira no chão ou outro. Então, gente, a gente não sabe ainda. Nós vamos fazer os orçamentos na semana que vem. E eu vou compartilhar tudo com vocês, fechou? J.F.A.B. Teixeira. Beijo. Ansiosa pra ficar pronto. Depois você poderia passar o valor total da construção. Passo sim, gente. Eu vou passar porque eu sei que pessoas às vezes se inspiram na gente, né? Então, eu vou passar sim. Não tem problema nenhum de eu passar os valores pra vocês, tá bom? E é isso. Eu gosto de ser transparente. Eu não gosto de esconder nada de vocês. E não tem problema nenhum de eu passar, tá bom? Mas, então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu likezão aí. Se inscreva no canal. Eu não tô conseguindo ainda fazer like direito com essa mão, tá bom? Mas deixa seu like aí. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Pra gente chegar, gente, aos 100 mil inscritos logo, logo aí. E eu trazer mais vídeos motivando vocês também, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Ai, pronto. Eu não sei nem onde a câmera. A câmera que deve ser a hora. Tornou. Tchau, tchau.